A campanha nacional pelo direito à educação, a iniciativa NOS, o projeto CETA e a UBIS lançaram um guia sobre a importância dos Grêmios Estudantis. A reportagem é de Caroline Campos. O Guia Grêmios e Participação Estudantil na Escola foi construído a partir de diálogos com jovens de todo o país. É uma primeira versão como forma de debater a participação política da juventude e fortalecer processos democráticos e antirracistas nas escolas. O guia traz informações sobre o que diz a lei e a história do movimento estudantil e suas lutas. O guia, de uma maneira geral, ele traz então essa apresentação sobre a história do movimento estudantil e como o movimento estudantil também alcança esse direito de ter um espaço na escola que é dos estudantes, que tem voz junto com a gestão da escola e também a história de como isso se consolida durante o período democrático, apresentando as principais leis federais, estaduais e municipais que garantem esse direito aos estudantes nos diferentes estados de país. Essa teoria baseada na participação política e numa democracia participativa, ela se dá primeiro nas escolas, nas pequenas estruturas sociais. Então, à medida que a gente, de alguma forma, incentiva a participação dos jovens em debates políticos, grêmios estudantis, solução dos problemas da escola no entorno dela, isso estimula no futuro o papel desses jovens, depois de crescidos, claro, na participação ativa nas democracias. O guia foi lançado no fim de março e está disponível no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Amazonas, Amapá e Maranhão são os estados escolhidos para a primeira fase de mapeamento, que depois será estendido para todo o país. Os grêmios escolares ainda não são uma realidade para milhões de alunos. Daí a importância de incentivar a participação dos jovens na democracia e reivindicar direitos, não só dentro das escolas, mas durante toda a vida. A participação dos estudantes, ela não rivaliza com a gestão da escola. A ideia é fazer juntos. Então, tanto os estudantes entenderem que a gestão é parceira, quanto a gestão também entender que os estudantes são parceiros nesse processo. E aí, a partir disso, realizar esse desenvolvimento do grêmio na escola significa a formação dos estudantes também enquanto formação política para a cidadania, que é um dos grandes objetivos da escola pública. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei relacionados à participação estudantil, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados. O cientista político Paulo Ramírez vê com bons olhos os projetos e alerta para a importância do direito de fala livre dos estudantes. A escola é o lugar para se ter acesso e contato e tolerância com pessoas de outras etnias, com deficiências, diversidades religiosas. Então, me parece que a institucionalização dos grêmios, através de lei federal, isso só tem a fortalecer a cultura política e democrática no país, gerando, quem sabe, no futuro, uma sociedade mais igualitária, justa, tolerante. É o que se espera. Então, é o momento em que as crianças se tornam mais sensíveis à diversidade, como eu disse, à conscientização e sensibilização perante o diferente. Por isso que é fundamental haver esse tipo de prática.